Se não tivesse sido os acidentes, será que ele tinha continuado de alguma forma? O que que será? Se a gente fosse fazer um what if? Se não tivesse tido a Challenger... A Challenger, é porque a Challenger... A Challenger foi um turning point, assim, foi muito pesado, foi muito pesado. É, o pessoal que nunca viu, né, o da Challenger, o... Foi uma decisão do Reagan, né? Fazer o espaço para todos, né? Um programa justo, é justo o programa, assim, a existência, né? É, falar assim, não, você não precisa ser astronauta, tal, pode ser qualquer um. Foi e colocou a professora lá, né? Botou os Estados Unidos inteiros para assistir. Todo mundo, né, cara? Quantos por cento mesmo? Cara, acho que é alguma coisa entre 40 e 60% dos Estados Unidos inteiros assistindo na televisão. Estava assistindo no dia, né, cara? É um negócio, assim, que ficou marcado mesmo. Vocês têm uma ideia, os pais da Christa McAuliffe estavam lá. É. Tipo, eles viram a filha dele morrer na frente deles, cara. Exatamente. Isso é uma coisa, assim, que, tipo, você é pai, tá ligado? Você tá ligado a dor aqui, entendeu? Foi um negócio que marcou demais, cara. Foi um negócio que marcou demais. E ainda teve aquele lance, né, que na hora, assim, muita gente pensou que não tinha acontecido, né? É, foi só uma... Porque os boosters continuaram, né? Sim, os boosters... Então, aí, eu tava lendo como... Eu tava lendo esses dias aí, até que chegou nessa parte. Os boosters, eles saíam... O booster que tava com problema, ele estourou o tanque principal, né? É. E aí que explodiu tudo. Então, eles saíam de lado. Eles explodiram depois que mandaram eles explodirem os... Ah, eles que acionaram pra explodir. Eles acionaram pra explodir. Senão eles tinham continuado. Eles não deviam ter feito isso. Porque se eles tivessem mantido, eles saíam muito mais fácil do que aconteceu. Exatamente, é claro, cara. Porque eles iam cair e recuperavam, né? Eu não sei se eles explodiram por uma questão de segurança, porque ele já tava quase exaúdo. Iam ficar descontrolado, né? É, ele já tava quase exaúdo. Ah, mas tava sem contínuo. Ele não tava, tipo, faltava um tempo. Não, faltava pouco. E aí eles... Eles liberaram e explodiam eles. E aí a galera viu que aí, opa... Aí que viu, né? Aí que viu. Que tinha dado treta mesmo. Porque pra quem não sabe, também o problema foi num anel de vedação do booster lateral ali. Que é um booster de combustível sólido, galera. Então ele tinha dois de combustível sólido, daquele laranjão. Que era hidrogênio. Não tinha motor, tá? Era só combustível ali dentro, né? É, os laterais, né? Só combustível. Isso. E... O anel tava muito frio aquele dia, na Flórida. É um dos invernos mais rigorosos que teve lá. Tava... Tava temperatura negativa no momento do lançamento. Ficava menos 2 graus, se eu não me engano. E a borracha simplesmente, né? Ela tinha duas, né? Por falta de uma, tinha duas. Só que eles já tinham identificado há um tempo que a primeira já tava com problema. E os caras foram deixando passar. Foram deixando passar, foram deixando passar. Só que nesse dia, como tava muito frio, eles fizeram várias avaliações com a equipe lá que cuida da parte de gelo. E falaram que tava tudo bem, que tava tudo bem. Quando ligaram, no momento da decolagem já apareceu. Já tem fumaça saindo da... Que é o... Ah, então eu vi. Que começa a falhar o que a... Porque tem duas coisas, né? A borracha, quando você esfria, ela contrai e ela fica quebradiça. Não é só contrair, né? Exato, exato. Tava tranquilo, mas ela contraiu. Então, ali já tinha um espaço pra... Porque, assim, só pra que as pessoas entendam. Quando você tem a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes do motor é manter a pressão constante dentro da câmera de combustão ou até do próprio booster mesmo. Por isso que sai a tal da fumacinha, galera. Exatamente. Entendeu? Pra manter a pressão. É... Só fazer analogia pra turma, é a panela de pressão na sua casa. Sim. Se ela não ficar liberando ali, explode tudo. Explode tudo. E aí, só que o tanque de... O booster de combustível sólido, ele não tem uma câmera de... Ele não tem motor, né? Ele é só uma tubeira ali, né? Que faz o direcionamento a algum nível de controle. Então, ele todo é um... Acaba funcionando como uma câmera de combustão. Então, qualquer falha ali, ao longo do booster, pode ser catastrófico. E aí, os caras negligenciaram. E na hora do Vamos Ver, falaram pra não lançar. Rolou uma pressão da NASA mesmo. É. E a NASA errou feio nisso. E mandaram lançar. E aí, os caras falaram, não, tá bom. A gente considera... A Tio Coco foi que... Falou assim, a gente... A gente aprova o lançamento. Deu merda. É. Aí, o cara teve que assinar, né? Aí, tem história, né? Tem documento, cara. Tem documento, né? Se não me engano, tem transcrição de reunião. Ainda não cheguei nessa barra, mas tem transcrição de reunião, cara. Os caras fizeram uma... Assim, é um... Saiu barato, né? Não, e tem uma coisa. Ele tinha dado... Daqui a pouco nós vamos explicar o que é o scrub. Até puxando por causa disso. Já tinha dado scrub de um dia, né? Sim. Anterior. Sim. E se tivesse dado scrub naquele dia, pro dia seguinte, talvez não tivesse acontecido. Porque aí, a temperatura já tava boa, né? Eles falaram que os motivos de não ter feito um novo scrub é porque já tinha muita atenção... Isso. Da mídia, né? Mas assim, a mídia não tá errada, né? Quem queria atenção era o presidente. Quem queria atenção era a NASA. Claro. A mídia só tava fazendo o trabalho dela. A mídia nenhuma derrubou foguete. A mídia não constrói foguete. É, ué. Entendeu? E aí, a mídia... Também, aí é um negócio que é... Porque é foda, né, cara? Como que você... Ah, não. Eu vou lançar aqui hoje porque a mídia tá me pressionando? É. Pô, a segurança... Exatamente. Né? E ainda assim... Em primeiro lugar, né, cara? Tem uma... O ônibus espacial... Cada scrub dele custava cerca de 700, 800 mil dólares, cara. É muito caro. É. Entendeu? É uma grana, assim. Porque você... Quando adia um lançamento de foguete, não é assim. Você... Ah, devolve o oxigênio líquido e o hidrogênio pra lá que tá do... Não, você perde um monte. Tem uma série de coisas. Só o que você já colocou de oxigênio líquido, você já perdeu um monte, cara. Exato. Um monte foi embora. Entendeu? Porque você tem que ficar regulando pressão, regulando pressão, regulando pressão, que é a história da analogia da panela de pressão. Cara, é... E vai muito. Vai. Porque você tá... Quando você pega um negócio, panela de pressão, por exemplo, você tá tirando um líquido que tá em temperatura ambiente e virando vapor, né? Você tá vaporizando ele, tá fazendo a ebulição dele. Quando você tá pegando alguma coisa em temperatura criogênica, você tem muito... Tá muito mais denso aquilo. Exato. Então é muito mais... A capacidade de gerar pressão dentro daquele sistema é enorme, né? Exato. É enorme. E aí os caras têm que ficar jogando combustível fora. E aí os caras negligenciaram essa parte do... Ah, não, não vamos adiar de novo. Vai ter que ser assim, vai assim mesmo. E é uma das noites mais... Eles tiveram uma das madrugadas mais frias dos X anos na Flórida. Aquelas imagens do gelo, né, cara? Tem as fotos, né? Gelo pra tudo que é lado, cara. Nos encanamentos, né? Lá nas pálvulas. É assim, gelo onde não tinha gelo, né? Exato. Porque tem lugar que fica tudo congelado. Mas é tipo gelo onde não tinha gelo, tá ligado? É um negócio terrível, cara. Você vê, você fala assim, cara, é emprego como pode, né, cara? Porque hoje a gente acompanha, né, cara? Qualquer, cara, micro coisinha para tudo, não sei o que. A zona de exclusão, né? Todo lançamento tem uma zona de exclusão. Marítima, aérea e terrestre, né? Isso. Mano, passa um cara na bordinha, assim, ó, com barco, os caras pagam tudo com pelo menos uma hora de atraso. Exato. Aí o Elon Musk começa a pistolar no Twitter. Exato. Exatamente. Entendeu? Não, e quando vai... Até o próprio da Cruan lá, né, cara? Teve o Scrum, né, cara? É. Qualquer coisa, cara... O presidente foi pra lá, o Trump foi pra lá. É, o Trump foi pra lá e, cara, não quero saber, cara. Por quê? Ah, ah, aí o pessoal fala assim, ah, por causa daquela nuvenzinha ali, cara? É, os caras não vão... Cara, ou é 100% seguro ou não vai, né? Se você pegar...